A gente está a poucos metros agora de entrar oficialmente na cidade do Buxuai. A gente está bem triste. Triste? Triste. A gente não está morando aqui antes. A gente não está morando aqui. Ai, que idiota. Olha só. Olha só quem a gente encontrou aqui de novo. Está aqui o Andretta, está aqui a Thaís, está aqui a Camila. Eles estão saindo do Shuaia agora e de novo, por acaso, a gente já tinha se encontrado. Do nada, se encontra aqui. E agora tem um adesivo aqui. Pessoal que conhece aqui, vai lá e segue eles no Instagram, no Twitter também. Show de bola. Os nossos amigos queridos aqui, né Camila? Claro, com certeza. É um prazer reencontrar. Manda um alô lá para o Drastel na bagagem lá. Bom pessoal, curtam muito essa jornada desses dois queridos aqui. E vamos com tudo. A estrada é nossa. É isso aí. Dois mil anos depois. Rapaziada, tudo certinho? Olha só, a gente quer fazer um resumão do que a gente viveu até agora. O que a gente fez, né? A gente ficou um dia na Ruta Jota, que vocês já viram aí. Um lugar maravilhoso, acampamos lá. A gente ficou agora dois dias no Airbnb para dar uma descansada, dar uma relaxada no corpinho. Aí agora a gente foi para um outro Airbnb, que é quase um hostel assim, que recebe as pessoas. Bem barato, né Camila? A gente está pagando bem barato lá, porque aqui realmente não dá para dormir na rua. Rapaz, um vento frio, tive que botar luva. A gente tem certeza que no Parque Nacional a gente vai porque é o fim da Rota 3. É o lugar mais austral que dá para ir de carro. Ou seja, é o final da rota. Né Camila? O carro está aqui, nós estamos passeando, estradeando aqui pela cidade de Ushuaia. Estou com fome e ele não me deu comida. Eu vou arranjar uma empanada para essa guria, porque senão ela fica me incomodando. Camila sem comer fica um simporre, né Camila? É. Eu pedi para ela sorrir, antes ela fez assim ó. Então é isso aí gente querida. Vamos achar comida para essa mulher, senão ela fica me deixando louco. E aí galera, a Tracker está aqui ó. Camila está aqui, eu estou aqui. A gente está rindo aqui bastante, porque a gente está num quartinho do Airbnb. Então o tourzinho aqui. São duas camas para a gente poder ter um pouco, na verdade não é por escolha né. É que o quarto era assim. Mentira, a gente já dorme junto, vem e fica 24 horas por dia e eu quero privacidade. Não, também se fosse uma cama conjunta seria melhor. Não, não, rápido, rápido, rápido aqui, Camila. Camila aqui. Na verdade, se voa aí. Atalvo da maneira, daqui, aliás na altura. E aí? Eu estou filmando o que vocês estão vendo aqui. Olha a claridade que está ali fora. Gente, são aqui, ó, 22h05. O sol está alto ainda. Aqui no Chuaia, nesse período, o sol se põe muito tarde. A gente está hospedado em um lugar chamado Vale Andorra. Eu não sei se é assim que se fala, galera, é assim? Vale Andorra? Andorra, Andorra. Andorra. E o que você está fazendo aí agora? Mandando lápis para a mami. Boa noite para vocês. Agora a gente vai dormir. A gente se fala amanhã, né? Beijo. Beijo na bunda. Até segunda. Ou até amanhã.